Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Eu tô segurando a câmera, tá? E esse vídeo aqui é um negócio bem rápido, o áudio tá bem estridente, porque a câmera aqui ela é meio louca, se eu parar de conversar vocês vão escutar a chuva lá fora, né? Mas o que acontece? Eu tô aqui pra apresentar pra vocês o trabalho do Tales Guimarães, o Tales realmente fez um trabalho muito top, que é dessas placas acústicas, bicho. Deixa eu mostrar essa aqui, eu acho que vai ficar melhor. Mano, eu comprei dele uma, duas, três, quatro, cinco e seis placas. Ele mesmo é quem faz, ele tem o esquema dele lá, eu escolhi as cores do tecido, que foi ali um laranja meio quase amarelo, amarelo escuro, junto com esse preto, né? Que eu acho interessante essas cores. Eu podia muito bem escolher tudo preto, mas eu gosto dessas cores juntas ali, então rola demais. Então, ele cuida de toda a estrutura, de madeira junto com a de rocha, eu acho que o nome é esse, sou meio leigo com isso. E aí, houve uma... na verdade é um esquema muito fácil de pôr, cara. Aqui embaixo, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se melhora ali. Tá meio escuro, né? Mas olha, tem uma cantoneira que é bem simples, a gente parafusa na parede e fica, olha, muito, muito. Muito firme. Deixa eu tomar uma distância pra vocês disso, aquela ali eu acho que é melhor. Velho, eu tô aqui pra dizer pra vocês que ele trabalha com isso, né? E melhorou 100% aqui meu áudio, secou mesmo, secou meu áudio, né? Aquela ambientação de sala, vocês estão escutando uma sala aí é porque eu tô aqui na porta de fora do estudinho aqui, tá? Mas olha, ficou sequinho na hora de colocar a voz, sabe? Aquela reverberação enorme, não tem mais. Então, eu tô aqui pra dizer que o cara tá trabalhando com isso. Caso você queira pegar, né? E adquirir, pedir pra ele fazer isso pra você, aí você entra em contato com ele, o nome tá na descrição desse vídeo, você entra em contato com ele e combina direitinho. Tales Guimarães, é o cara que tem a parceria comigo aqui, o meu sócio aqui das bibliotecas, tá bom? Ele trabalha com isso e eu decidi fazer essa divulgação do trabalho dele. Gente, é um preço muito legal, bem acessível, bem acessível mesmo. Tales, muito obrigado, Negão, muito obrigado mesmo ter feito isso aqui e melhorou 100% o meu áudio aqui, tá bom? Tamo junto, gente, fique com Deus. Fui!